A luz da gente era com candeirinho, com querosene. Hoje nós temos energia através do Lula na nossa região. Antigamente a gente sofria muito na zona rural. Hoje você não sofre mais. Todo mundo tem um carro, tem uma moto, tem uma boa estrada através do Lula. Muito obrigado Lula por tudo que ele fez durante os oito anos de mandato dele e que a gente espera que ele continue mais oito anos de mandato para fazer o que ele sempre fez. Só coisa maravilhosa para nós.